Só por você minha princesa, meu céu, minha lua Por ti eu sou capaz de agarrar o sol com a unha E nunca se esqueça que te quero para sempre Pois você é minha riqueza, minha flor do oriente Me perdoa se eu te fiz sofrer, se eu te fiz chorar Se eu fui o causador da tristeza em seu olhar Se tantas madrugadas você não dormiu por mim Preocupada onde eu tava, com quem tava ou enfim Fazendo o que? Desligando alarme de joalheria Ou hibernado dentro dos barracos com puta e farinha Mas quem sabe vai saber né? O crime sempre quis plantar em nossos corações História infeliz, sem raiz de amor ou gotas de felicidade Apenas ódio e dor e de brinde, muros e grades Mina, não se esqueça que a canção não está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Prossiga, prossiga e olha no display do celular Tá aquele que te ama e que sempre vai te amar Que traria pra você, se possível, a carruagem linda Repleta de rosas perfumadas toda tarde Que faria do seu chão um tapete de fibra persa Só pra você caminhar Minha deusa, minha pérola 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 Música 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 Música